Preciso contar um segredo pra vocês. Existe uma menina que está muito preocupada em saber se as princesas soltam o pulo. Vamos descobrir agora? — As princesas soltam o pulo? — Por que você quer saber disso? — perguntou o pai curioso. — É que na escola rolou uma briga. — Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. — Acho que sim, as princesas soltam o pulo — respondeu o pai com muita delicadeza. — Não pode ser, pai. Na escola, a discussão era sobre isso. O Marcelo falou pras meninas que a Cinderela era uma peidona. — As meninas todas falaram que isso era impossível. Que nenhuma princesa no mundo soltava pulo. Mas confiei que o Marcelo tivesse razão. — Mas, pai, como você sabe que ela solta um pulo? — O pai, que amava os livros e as boas histórias, assim como a filha, se levantou. Foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para elas ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. — O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério. Levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando. — Este livro é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. — O que conta esse livro, pai? — Todos os segredos das mais famosas princesas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo. O que significa isso, pai? — Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quê? — Pai, é claro que eu vou começar pela Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou em uma parte, leu e disse para a filha. — Você lembra do baile da Cinderela? — Ela disse, sim. — Naquela noite, ele estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido. Lá na dispensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum. Bem no instante que o relógio avisava que era meia-noite. — Ufa, pai, quer dizer que o príncipe nem percebeu? — Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse. A comida dos anões era muito gordurosa. Gostavam de torrismo, repolho refogado, queijo de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de calesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo para experimentá-la. Branca de Neve soltou um pum tão fedorento, mas tão fedorento, que chegava a ser tosso. Ela desmaiou por causa disso. Por isso que os anões colocaram ela numa caixa de vidro, para que ninguém sentisse o cheiro? É evidente, né, minha filha? É como... E como o príncipe teve coragem para chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que no dia que o príncipe passou para ver a caixa de vidro, ele estava muito gripado e o nariz todo entupido. Ufa, se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse. Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água que pareciam bolinhos. Tuk, 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 tuk. Ela dizia que eram algas que estavam derretendo. Mas, mesmo soltando o pulo, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são princesas mais lindas do mundo. Mas, até as princesas soltam o pulo. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. O pai de Laura pegou o livro Segredos das Princesas para a filha. Algo que ninguém sabia. Descubram esse segredo e não contem pra ninguém. Descubram esse segredo. Legenda Adriana Zanotto